Música Tudo bem gente, nós vamos começar por aqui algumas das dicas pra você tentar adivinhar quem é o nosso amigo secreto ou os colegas que pertencem a esse quarto você pode ver ao fundo o residencial masculino e é pra lá que nós vamos agora vamos junto comigo Música E hoje nós estamos ainda dentro do quarto do nosso amigo filmando um lugar que é muito especial pra todo mundo a cama onde ele dorme e ele deixou aqui pelo menos duas coisas dois objetos que podem ajudar a você e os seus colegas de quarto descobrirem quem é esse amigo e a que quarto ele pertence primeira dica, ou melhor, já a segunda de hoje ele tem um violão que gosta e toca com muita frequência se você o vir aí pelo campo se você o encontrar durante os intervalos do trabalho, dos estudos você com certeza irá vê-lo tocando violão uma dica a mais pra você tentar adivinhar quem é o nosso amigo secreto e tem uma outra dica que eu não sei se ele vai ficar feliz se eu falar ou não mas o nosso amigo, Tchutchuquinho ele gosta de dormir abraçadinho com um ursinho de pelúcia da Educação Solidária então ele tem uma alma suave é um amigo secreto, carinhoso e você então tem mais uma dica pra tentar adivinhar quem é esse amigo secreto e a que quarto ele pertence uma almofadinha pra dormir a Educação Solidária